A noite dessa quarta-feira foi agitada aqui em Três Lagoas e os roubos e furtos movimentaram o setor policial. Quem vai contar tudo o que ocorreu é o Alfredo Neto. Chamada para atender uma ocorrência de furto de motocicleta no início da tarde desta quarta-feira no centro. Na rua Doutor Munir Tormé, um moto-entregador havia acabado de descer do veículo para pegar as entregas de uma lanchonete quando teve a moto subtraída. Informações de que um homem de 28 anos teria montado na moto dele, dado partida e saído sem capacete na área central e deixado para trás. O filho, uma criança de 7 anos e também um amiguinho dele, um menino de 9 anos de idade. A polícia militar foi chamada junto com o conselho tutelar. Enquanto os policiais faziam o atendimento, conseguiram o contato da tia do autor, que foi até o local, e a mãe do coleguinha do menino, o autor chegou de a pé, relatando o que estaria acontecendo com o filho dele. O homem recebeu voz de prisão e negou ter pegado a moto do moto-entregador. Mesmo assim, ele foi reconhecido pelas testemunhas. Foi trazido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por furto e também por abandono de capazes. A polícia militar atendeu esta ocorrência e não foi a única da noite. Tivemos ainda três registros de assalto. Outro que aconteceu, e este foi o primeiro, foi durante o dia, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira. Uma pessoa que passava pela avenida acabou sendo rendida por dois homens, e um deles, fazendo menção de estar armado, subtraiu a bicicleta da vítima e foi para o Novo Oeste. O SIG, Setor de Investigações Gerais, de posse das informações das características dos autores, conseguiram identificar um e foi até a residência dele, aonde, em apoio com a polícia militar, foi feita uma revista no local e encontrado o celular da vítima no bolso do autor. O mesmo informou aonde estava a bicicleta. Uma calói poti. Junto com essas informações, o policial conseguiu também encontrar um outro aparelho celular que havia sido subtraído de uma vítima. Estava em cima de um galinheiro. Os objetos subtraídos foram devolvidos para as vítimas. Também foi trazido aqui para a delegacia duas bicicletas Aro 29 com denúncias de furto. Ainda na noite de quarta-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua João Carrato, aonde um homem informou que estava em um bar, numa lanchonete, quando uma pessoa, de estatura mediana, cor morena, trajando uma camiseta de time de futebol e usando uma peruca de cor preta, chegou dizendo que o homem estaria dando em cima da mulher dele. O homem, fazendo menção de estar armado, pediu para ver o celular dele, se ele não teria enviado mensagens para a mulher do autor. A vítima, com medo que fosse uma possível agressão ou tentativa de homicídio, acabou entregando o celular. O autor colocou o celular no bolso e saiu. Minutos depois, o mesmo fato foi registrado, só que dessa vez na Alfredo Justino Cruzamento com a Avenida Antônio Trajano. Uma vítima que passava pela calçada foi abordada por um homem que estava em uma bicicleta e com o mesmo modo dos operantes, dizendo que a vítima estava mandando mensagens para a esposa do autor e que ele queria ver o celular, acabou sendo vítima. O homem, com medo que fosse uma retaliação, acabou entregando o celular. O mesmo colocou o celular no bolso e sumiu. No final da noite, próximo já de começar a madrugada de quinta-feira, uma terceira vítima, dessa vez na rua Maria Guilhermina Esteves. Um homem que caminhava pela rua, acabou sendo abordado por uma dupla. Um dos envolvidos disse que a vítima estaria mandando mensagem para a mulher dele e que ele iria morrer. O homem negou que tivesse enviado mensagem para a mulher de alguém. O autor pediu para ver o celular. Assim que a vítima entregou, o mesmo colocou no bolso e saiu. A polícia militar fez rondas, mas não conseguiu prender nenhum dos suspeitos dessas três ações criminosas registradas no caso de assalto ontem aqui em Traslagoas. Agora, a investigação fica por conta do SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil. Tchau. Tchau.